E aí, gente, tudo bem? Tô com luz natural aqui, né? O sol tá estourando na minha cara, mas eu acho que acaba que essa iluminação boa, ela deu uma melhorada na qualidade da imagem da minha câmera. Eu falei pra vocês que eu iria ajudar vocês a montar looks e tudo mais, mostrei sapatos, já dei ideias de looks, mas eu falei pra vocês que eu ia falar a respeito dos acessórios. Por quê? Muitas vezes a gente transforma uma roupa que é simplesinha, que ninguém dá nada por ela, numa roupa super bacana, num look super bacana. Você dá uma levantada se você usar os acessórios corretos. Hoje eu vou mostrar pra vocês que acessórios eu tô usando, que eu tinha ido trabalhar, e eu vou falar pra vocês a respeito dos maxicolares, que tão super na moda. E eu acho, assim, que os maxicolares, eles não vão sair de moda nunca, porque já tem muitos anos que eles estão na moda, mas, assim, o que varia são os tipos, as colorações das pedras e tudo mais, tá? E o maxicolar, ele dá um up no seu visual, ele faz ficar mais chique, mais bonito, diferente, enfim. O que que acontece? Eu, gente, tô com um brinquinho nosso de cada dia, desse ladinho tá com gota, mas do outro ladinho eu coloquei um crucifixo, tá? Eu achei que ficou bem bonitinho, tá? Tô usando um relógio verde pra combinar com a minha blusinha verde, e eu investi hoje no verde e no preto. Como eu tava com essa blusa aqui, que ela é ombro a ombro, e ela é um verde bem espalhafatoso, digamos, eu coloquei uma calça preta, um sapato preto, porque eu acho que o verde com o preto fica muito bonito, e eu fiquei nesses acessórios, tá? O maxicolar, que é o que chama mais atenção, eu coloquei preto, tá? Não coloquei verde também, porque senão ia ficar tudo, né, verdinho. Então, eu coloquei o verde com o preto. Então, meu maxicolar é esse aqui, tá? Preto, ele é bem compridão, ó, tá? Até aqui embaixo. Eu coloquei esse anelzinho aqui, eu misturei dourado com prateado, tá, gente? Coloquei essa pulseirinha aqui, tá? Que é de bolinhas aí, ela é bem bonitinha, e já tinha mostrado o relógio pra vocês, é da Euro, da São Paulo Fashion Week, ele tem esse fundo verde, as pedras verdes, né? Eu saio usando ele direto, porque ele é douradão, então não dá nada. E, o que aconteceu? Eu hoje vou mostrar todos os maxicolares que eu tenho, porque eles são coringas, você pode fazer combinações lindas, e assim, eu não sou muito criativa pra combinar, né, gente? Ou eu faço tom sobretom, ou então eu combino a cor com a própria cor mesmo. Eu adoro combinar blusa com sapato, eu acho que fica a coisa mais linda do mundo. Ou então fazer isso que eu fiz, eu fiz meu look inteiro verde com preto. Eu combino essas cores que não tem perigo errar. O branco com vermelho, o verde com preto, o azul com branco, o azul com preto, o preto com branco, né? Isso aí não tem perigo de errar, né? E as calças jeans, gente, elas estão aí pra isso mesmo, pra ajudar a gente. E já foi tempo em que calça jeans era visual despojado. A partir do momento que você pega uma calça jeans com corte diferente, uma lavagem diferente, essas calças jeans destroyed que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho muito, fica super diferente. E com os acessórios que você coloca, você pode ou ter um visual mais simples, ou um visual, digamos, mais elaborado, né? Então, desse jeito que eu fui vestida hoje, pro trabalho, eu poderia sair do trabalho direto e ir pra um barzinho, pra um restaurante que não teria problema nenhum, tá? Eu estaria bem vestida, na moda e tudo mais, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês os que estão aqui na bandeja. E uma dica que eu dou pra vocês, assim, básica, tá? É que em casa tem um mini pig, tá, gente? Então, esses gritos que vocês ouvem são dele, porque, assim, ele é super mimado. E agora são as minhas cachorras latindo. Eu vou parar um pouquinho, tá? Pronto, gente. Acho que agora acabou a confusão geral. Eu tenho uma coleção de maxi colares, eu tenho uma coleção de pulseirinha, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho coleção de anéis. Eu uso tanto esses anéis discretinhos, como eu uso também aqueles maxi anéis, que são aqueles com pedronas grandes, tá? Sim, gente. Eu fiz uma francesinha ao contrário aqui. Já teve gente encher minha paciência falando, assim, que eu fui cavucar a terra e não lavei a escoveia a unha. E eu vou falar pra vocês, esse tipo de bijuteria, gente, compensa muito mais você economizar um dinheirinho e comprar por atacado. Por quê? Você compra muito maior quantidade por menor preço. Na hora que você faz as contas, compensa super, assim, o preço da peça. Então, assim, precisa comprar tudo só pra você. Compra, assim, se junta com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã, com as suas amigas. E você compra aquele monte de bijuteria por um preço super acessível e todo mundo divide, entendeu? Cada uma fica com uma quantidade. Vocês racham frete, essas coisas. Sai super em conta, porque às vezes a gente não quer aquele monte de bijuteria. Eu, gente, compro por atacado e fico com tudo pra mim, porque eu uso pra caramba. Eu gosto de variar pra caramba. Eu monto os meus looks, eu tenho o meu estilo. Não adianta, eu criei aquilo. Então, não tem jeito, tá? Eu adoro usar maxi colar, bijuteria, coleira, essas coisas. Então, esse vídeo hoje é sobre maxi colar, tá? Então, vamos lá, gente. É muita coisa bonita, vocês não estão entendendo. Esse aqui no estilo Walter Mercado, né? Com essa pedra. A pedra é azul, gente. Ela perto da minha blusa tá parecendo verde. Mas ela é azul. Ele fica muito lindo e ele tem uma corrente bem compridona. Você não precisa nem abrir ele pra colocar, tá? Outro que eu achei muito bonito e ele se assenta, é esse verde aqui. Ai, Renata, você devia ter ido com esse verde hoje. Você ia toda de verde, né? Eu até pensei nele. Mas achei que ia ficar mais legal se eu investisse no pretinho básico, né? Os outros, gente. Eu ainda não usei esse aqui. Também é muito bonito. Olha, com essas pedras aqui verdes também, né? Eu só não fui, gente, com maxi colar verde porque ia ficar muito verde. O povo já pega muito no meu pé porque eu sou a dona combinandinha, entendeu? Tudo meu tem que combinar. Os outros eu ainda nem tirei do plastiquinho ainda. Esses dourados, gente, eles são o bicho, tá? Porque qualquer look que você montar com uma peça dourada ou prateada vai ficar legal, não vai dar briga, nem nada disso. Essa outra peça aqui também é dourada. Tá? Agora vem a melhor parte, né? Essa caixa aqui maior. Gente, tem uma baguncinha aqui em cima da cama porque eu tive que tirar umas coisas. Eu tô em cima com o outro em cima da mesinha. Eu tive que tirar os enfeitinhos da mesinha e coloquei em cima da cama. De qualquer jeito aqui. Vamos lá. Gente, olha esse aqui com pedra marrom. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Esse aqui também. Essa pedra engraçada, ela não tá parecendo a cor que ela realmente é. Ela puxa bem pro vinho, tá? Bem pro vinho. Vocês tomem só cuidado. Verifiquem sempre as pedras porque eu já perdi pedrinha porque eu não tomei cuidado. A pedrinha tava solta. Eu não reparei, entendeu? Eu não vi que ela tava solta. E ela acabou caindo. Eu nem vi. Então, sempre dá uma conferidinha. Cola e tal, tá? Esse aqui, maravilhoso. Com pedra azul. Tá? Lindo também. Gente, eu fico imaginando os looks. Que vocês não tão entendendo. Uma calça jeans mais... Aquele jeans mais claro. Com uma blusa azul e... Nossa, cara. Eu só consigo imaginar combinar. Esse aqui, gente. Ele já é com pedrinhas branquinhas. Tá? Só tomo cuidado pra não virar Walter Mercado, né, gente? E eu viro mesmo, né? Na hora que eu assusto, gente. Eu tô coberta de bijuteria. E olha que eu tô controlada hoje. Que eu tô com uma pulseirinha só. Eu sempre tento me controlar. Porque uma vez eu olhei e eu tava com cinco pulseiras. Assim, eu fui colocando. Eu coloquei uma junto com o relógio também, entendeu? Quer dizer, loucura. Esse aqui, eu amo, gente. Amo. Porque ele é dourado com pedras pretas, tá? Outra coisa que você pode fazer, gente. É comprar no atacado e vender, tá? Você compra no atacado e vende. Você põe um lucro nisso aí, não muito grande. Você consegue vender por um preço legal, né? Mas, gente. Esse aqui é tudo. Olha só. Pedras azuis. E eles ficam nesse estilo aqui que vocês estão vendo, tá? Eles ficam mais pra baixo, assim. Porque é como se eles não fossem um acessório só pro seu pescoço. Mas um acessório pra sua blusa também. Essa blusinha aqui não dá sossego. Você tem que arrumar toda hora. Mas um acessório pra sua blusa também, tá? Tanto que ele vem até aqui embaixo. Vocês já repararam, gente, que às vezes você vê uma blusa no manequim e você fala Nossa, que linda. Na hora que você experimenta a blusa, você fala Nossa, não é tão bonita assim. Mas é por quê? Porque ali no manequim, às vezes, tem um maxi colar junto, que é ele que dá a graça toda pra roupa, tá? Esse aqui é muito lindo também, tá? É tudo maxi colar, gente. Se você gosta de coisinhas mais delicadas, tá? Você não vai gostar de maxi colar. Você não vai se sentir à vontade, tá? E você tem que ser uma mulher forte, porque isso aqui pesa no pescoço quase 2 quilos. Esse aqui foi o primeiro que eu vi quando eu abri a caixa. Eu não acreditei em como ele é lindo. Não, acreditei, gente. Esse aqui, eu achei ele meio feinho, meio sem graça. Tá vendo? Se ele fosse douradão, beleza. Mas eu acho que na hora que você montar um look com isso aqui, já fica outra conversa, tá? Esse daqui, gente, ele é pura correntinha dourada, tá vendo? Esse aqui vai muito com a blusinha mesmo. Ele dá toda a graça pra blusinha. Ele não tem pingente, ele não tem pedra, ele não tem nada. É só um conjuntinho de correntes mesmo, tá? Esse aqui com pedras verdes. Tá? Muito lindo também. Vocês viram que eu fui de maxi colar preto, porque eu realmente queria fazer a combinação verde e preto. Porque se eu quisesse fazer verde com verde... Então, as pessoas ficam falando que eu só sei combinar verde com verde, branco com branco, aí, ó. Não é assim, não. Esse aqui, gente, é uma pena. Eu já vou ter que colar ele, ó. Fazendo o mesmo estilo daquele verde lá. Só que soltou a pedrinha, tá vendo? Quando você vê que soltou a pedrinha, você vai lá e cola, né? Antes que derruma. Tá acabando, gente. Calma, calma. Tem esse aqui. Com pedrinhas marrons. Mas é um marrom mais escuro. Tá? Aquele marrom mais chocolate. Outro que eu mostrei pra vocês era um marrom mais caro. Gente, esse aqui eu fiquei apaixonada. Pelo design dele e pelas pedrinhas, olha. Tão pequenininhas, tão delicadas. Lindo. Lindo, 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 lindo. Tem esse aqui também. Que ele é exatamente o mesmo. Vocês já viram que os modelos, eles se repetem muito, tá, gente? Mas o que muda é um dourado, é o tipo de pedra, tá? É o tipo de desenho. Mas ele é igualzinho esse meu aqui que eu tô. Todo preto. Só que ele é prata com preto, tá vendo? Se você não viu muito bem o modelo que eu tô usando, é esse aqui, ó. Tá? Quase que ele vai no umbigo. Adoro, gente. Eu adoro. Eu desenvolvi com o tempo uma paixão por acessórios. Porque eu comecei a ver o que que um acessório faz no vidro, né, gente? Entendeu? Esse aqui também. Muito bonito. Super diferente. Tá? Eu não sou nada básica, né, gente? Vocês já devem ter reparado isso. Esse é o mesmo modelo desse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Esse aqui. Só que ele é em preto. Tá vendo? Ó. Todos eles são modelos, às vezes, iguais. Mas muda a pedra, né? Muda a coloração. Prata, preto, dourado, enfim. E veio de brinde pra mim. Um maxi brinco. Porque agora não tá usando nada discreto nessa vida, né, gente? Eu já experimentei ele. Achei que ficou lindo, gente. Só que eu tenho um problema muito sério, né? Eu tenho orelha de rico num corpo de pobre. Eu não posso usar bijuteria direta. Eu posso usar uma vez, parar. Brinco de ouro, eu posso ficar com ele direto, sem problema. Agora, bijuteria, se eu começar a usar, 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 eu danço. Me dá uma infecção, uma inflamação na orelha que vocês não têm noção. Entendeu? Então, gente, são esses os meus maxi colares. São eles que me ajudam a dar um up no meu visual diário, tá? E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha dado ideias pra vocês. Tá super na moda. Faz o visual ficar super lindo. Às vezes, ele tá basicão. Quando você coloca o maxi colar, tá? Acaba tudo. Então, quando você tiver uma blusinha meio sem graça, uma roupinha que você já não tá gostando muito, que já não tá te fazendo tão feliz, experimenta usar com o maxi colar, que vocês vão ver que melhorada que dá no visual. Tá bom? Então, um beijo, saúde e paz. A gente corre atrás. Tchau.